A primeira etapa da campanha de vacinação de bovinos e bubalinos contra a febre afetosa chega ao fim no próximo domingo em todo o estado. Afastar o risco da doença é uma garantia de qualidade para os produtos de origem animal, principalmente aqueles que são exportados. Nesta sexta, o repórter Euclides Oliva foi conferir o balanço desse trabalho na região. O criador tem até o próximo domingo para fazer a vacinação do gado. E se não fizer, vai pagar multa de R$ 68,00 por cabeça não vacinada. Ao meu lado, o coordenador regional do IMA, Marden Souza. Então não vai ter perdão. O animal que não for vacinado vai incorrer na multa, né? Sim. Este ano, nesta etapa de maio, os criadores já tiveram a oportunidade de declarar o seu rebanho sem ônus fiscal, acertando a quantitativa de animais, tanto por sexo quanto por faixa etária. Então eles têm até domingo para declarar o seu rebanho sem multa. Até o momento, existe alguma possibilidade de prorrogação desse prazo? Quer dizer, o dia 31 de maio? Não. Até o momento, nós não obtivemos nenhuma informação oficial de órgão do Ministério ou do próprio IMA que haverá esta prorrogação. Portanto, o prazo encerra dia 31 de maio. E o criador, ele pode fazer via internet a declaração das informações do que ele vem fazendo com o seu rebanho? Sim. Desde o ano passado, o próprio criador já pode entrar no site do IMA e ele mesmo fazer a sua declaração. Aquele criador ou produtor que não tem a condição ou conhecimento de internet pode procurar o escritório do IMA e fazer a sua declaração. Mesmo quem perdeu o prazo, pode comprar a vacina ainda? Sim. O prazo oficial é até 31 de maio. E isso não significa que quem não vacinou não precisa vacinar. A multa não o isenta da vacinação. Ele, a partir do dia 1º de junho, ele tem que comprar essa vacina, que é obrigatória a vacinação, vacinar o seu rebanho e declarar no escritório do IMA. Com a diferença, a partir de segunda-feira, este criador não pode ir diretamente ao estabelecimento. Ele deverá procurar o escritório do IMA e pegar uma autorização de compra dessa vacina. E a declaração, existe um prazo estendido aí para fazer a entrega no IMA? Até 10 dias após a campanha, quem comprou a vacina, vacinou o seu rebanho, ele tem um prazo de 10 dias para declarar o seu rebanho sem multa. Como está a situação aqui no sul de Minas, a situação de imunização do rebanho? Os produtores têm sempre cooperado para a gente manter esse status de área livre com vacinação. Porém, nós, como brasileiro e mineiro, deixamos para a última hora. Então, acredito que este sexta, sábado e domingo, nós vamos aumentar bastante o índice. Hoje, está em torno de 80% o índice de vacinação. A fetuose é uma doença que pode ser transmitida ao homem, né? Existia essa teoria, antigamente, que ela é transmitida ao homem. Até hoje, ela não foi comprovada, que o vírus bovino transmita para o ser humano. Porém, é uma doença de importância econômica que vai restringir muitas exportações nossas. Caso algum animal ou rebanho do Brasil esteja contaminado, imediatamente é acionado um alerta para todos os países e a importação por estes países é suspensa. Ok, obrigado pelas informações. E lembrando que a segunda etapa da vacinação ocorre em novembro de 2015. Euclides Oliva para o Jornal Cidade. Euclides Oliva para o Jornal Cidade.